Pode-me nomear à vontade, para sair. À vontade. Mostra à pessoa que és. Mostra-me tu a pessoa que tu és. Não, que tu és. Que tu és. Que tu és. Que tu és. É, claro. Porque tu estás a fazer um julgamento sem saber. Tu fostes ver as minhas votações. Para mim nomeaste-me. Mas pronto, eu nomeei. Tu ficas com isto. E eu vou-te dizer assim. Vou-te nomear agora. Pronto. Se eu votei, Mariline... Primeiro fala abaixo, não tens que gritar. Não, tenho que gritar. Não, não tens que gritar. Porque tu estás aí a falar de mim, para mim, sem saber. Eu aqui, se tivesse que ir à tua frente, eu ia. Eu já te digo. Eu sou uma pessoa de princípios. Sigo o que eu acho. Sim. Um amigo para mim é amigo. Tu a mim, disseste-me ali hoje de manhã. Aqui não há amigos. Eu vim aqui para jogar. Pronto, tu jogaste. Tiveste feiazá, correu-te mal. Quem se colocou naquela situação foi a Mariline. Se sair, eu saio. Mas estás a mostrar uma pessoa completamente contrária. Só, só, só. Aquilo que fizeste. Eu sou isso tudo, Mariline. Eu sou isso tudo. Não és, Mariline? Sou, Mariline. Tu não podeste. Eu votei em ti, eu votei em ti. Olha, ele deitou um buco. Fiquei a saber. Não, tu veste imunidade. Sim, eu deite um bote. Não, tu... Deite um bote, pronto. Estás a ver com os teus planos. Eliminar a Cristiana, vamos eliminar todos os outros. Não valeu de nada. Mas eu não estou preocupada de estar nomeada. Pronto, ainda bem. E eu estou preocupada é com esta situação, como está realmente incomodar. Tantos planos, tantos planos, é o que eu digo. Não vale a pena. E as palavras, tens de saber o que dizes. E não é estar ali, és uma falsa, isto, aquilo, não. Eu sei que disse coisas que me arrepiando. O que devia ter pensado melhor. Mas eu não sou muito explosiva. Eu penso, digo, tipo, eu não tenho filtro. Sai-me realmente. Eu não tenho culpa de ser diferente de ti. Tipo, eu cheguei à tua beira várias vezes estes dias, várias vezes, para te pedir desculpa. Mas eu não sei como reagir. Tu sabes que eu não sou muito de abraços, não sou essas coisas. Eu sou fria de mim. Tu sabes? Achas que eu não gosto de ti, agora? Achas que eu não gosto? Achas que se eu não gostasse, se eu estava mal com isto como estou? Sinto-me mal, sinto-me triste. E eu fiquei cego com a Cristiana. Porque eu estava habituada a andar contigo para todo lado. Senti que já não querias saber de mim. Senti que tinhas deixado a gostar de mim. E comecei a tornar-me insegura. E reclamei. E depois, comecei a sentir-me a Cristiana e queria que a expulsasses. Porque queria que tivesses mais tempo comigo e não com a Cristiana. É errado também isso, Goretti. É errado. Era a pessoa mais próxima a mim aqui dentro. Digo-te aqui de fundo no meu coração. Por mais que me custe. Tu estás desculpada. Você não quer ficar assim contigo, Goretti. Mas eu não tenho mais amizade contigo. Nem aqui dentro, nem lá fora. A gente chega lá dentro e está às camas todas viradas. Mas é mais o mesmo? Ou é outro motivo agora? Não. O motivo é a Marielina achar que está nomeada porque agora é que estou nela. Desejo-te muita sorte e juro-te pela minha saúde. Quem me dera a mim que tu não estivesses nomeada. Estou que eu estava lá, agarrada ao terço da minha avó, a pedir à minha avó para tu não estás nomeada. Eu não queria ver a Marielina naquele banco. Mas só o universo é que sabe o porquê, não é? O que faz. O que é que se passou ali no jogo. Para ela está nomeada. E o meu bote não foi para ti. Tu é que metes macacos na tua cabeça. Eu gosto muito de ti, tipo... E sabes que eu não sou dessas coisas, mas... Mas eu não quero, Marielina. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero ficar assim contigo. Marielina, desejo mesmo que tu tenhas muita sorte. O que nós damos no universo retribuímos. Sempre, Marielina. Ora, vamos ficar bem. Eu não quero ficar assim. Juro-te, me formou o coração. Está tudo bem. Está tudo bem. Desejo que tu chegas à final. Porque eu não tenho raiva nenhuma. Eu só não consigo mais ter amizade contigo. Eu não quero mais, Marielina. Tentei esclarecer as coisas. Gostava dela, que lamentava. Ela está em transigente. Posso dar um abraço? Não, Marielina. Eu não quero abraços. Meus. Meus.